Vamos ver a vitória do Marcinho Dias? Vamos nessa. Então vamos lá. Vamos ver o que aconteceu sábado, lá no estádio do Dr. Cílio Luz. Vamos lá. Eu gostei do jogo, sabe? Gostei do jogo. Poucas oportunidades, principalmente para o Moutinho. É, mas é um jogo decisivo, é um jogo em que não tem espaço. Porque normalmente é um jogo decisivo. Então só essa aí, perder um gol desse. Sem goleiro, né? Só porque ele quis bater de primeira. Olha essa bola e toca ali no campinho, né? Ainda bateu de esquerda. É. O capa, o capa tá bem. Não adianta. Ele foi, ele vai até com facilidade. Ele tem uma facilidade pra ir na linha de fundo. Mas na hora de cruzar, ou ele cruza na cabeça, na perna do zagueiro ou por trás do gol. Não tem produtividade. Ó. Aí foi a grande... O senhor do Brusco, foi dois oportunidades no primeiro tempo. Mas foi uma grande defesa do goleiro, não? Foi. Ah, foi. Ia no canto, a bola. Não, pensei que ele ia permitir que não foi mais. É a obrigação dele. Claro que é. A obrigação é. Ele tá no gol pra isso. Então e por que os caras não fazem o gol? Não. Tá no gol pra isso. Por que o defesa não defende? Não, não. Tá no gol pra isso. Por isso que é pouca oportunidade. Aí o Marcinho Dias voltou até atacar um pouquinho mais. Depois o Brusque revezou, atacou um pouquinho mais. Bela jogada agora. Olha aí o gol. Gol de todo. O passe perfeito e a finalização excepcional. Então é uma finalização digna. Isso aí, a do Pardelli não era muito mais fácil do que essa? Não. Essa aí foi a ele. Recebeu com todo o ângulo visível. A bola bateu. Tu tem que saber a trajetória da bola. Quando ela bateu na trave e voltou pra ele, como é que essa bola veio? Ah, veio. Agora ali não, ali foi um passe perfeito. A bola veio quadrada. Tá bom? Bateu na trave e quadrada. Para a bola, né? Do jeito que a bola vem, se tu vê que a bola vem com efeito, não chuta de primeira, para a bola. É por isso que eu digo que tu nunca chutou uma bola. Por isso que tu perfeitei. Chutei e joguei muita bola. Aqui não jogou nada, rapaz. Joguei muita bola. Tu só visse bola quando tu estava na federação lá, que tu preparava a bola para mandar para os caras lá. Não, não, eu vi muita bola. Eu joguei muito amador. Nunca sei nada. Aqui, nunca vi tu jogar bola, rapaz. Nunca vi sim. Tem foto? Tem foto? Olha lá, e o gol do Brusco, um gol muito enroscado, né? Se enrolado, os dois zagueiros do Maceiro. Mas o lateral, mesmo caído, ele fez o gol. Olha lá, ele foi, caiu. Caiu. Não, aí veio o cara de trás. Fez o bola. Veio o lateral direito e fez o gol. Se você estava lá no jogo e não viu, como é que eu vou ver daqui? Ah, tu sabe que no jogo tu vê melhor, pior do que aqui, né? Como que ele não para? Ah, para. Para cada um de bom em cima de mim, que nunca transmitisse o jogo. Ah. Aí já é final do jogo, tu vê que terminou daí, depois daquela pressão que o Brusco deu, mas que não criou também chance de gol. E se aquela bola vai no gol, é gol? É gol. E terminou com o Marcílio Dias aí, ó. O Marcílio Dias tocando a bola. Aí foi onde o bobo... E a bola não saiu. Aí o bobo do goleiro... Não, e a bola não saiu. O bobo do goleiro do Brusco veio para brigar, ó. Não, e a bola não saiu. Faltando 20 segundos, aquele abobado ali veio para brigar. Aí o Ape terminou o jogo. Não, e a primeira bola não saiu. E a bandeirinha está em cima do lance. E a bola não saiu. Não saiu. Não. Mas aí o abobado veio de lá para fazer confusão. Bobão. Aí o cara terminou o jogo, aí o pessoal entrou, separou. Aí nessa aí eu tenho que tirar o chapéu para o Messina, porque faltava 20 segundos. Se é outro, se é um Paulo Bezerra, reinicio o jogo, entendeu? Aí o Paulo canta. Ele falou, não, acabou, foi para o vestiário. Quer brigar, aí briga. Agiu corretamente. Aliás, a arbitragem até me surpreendeu. E aí os jogadores do Marcinho Dias comemorando. O título é sempre um título. Tu vê que é abraçando os jogadores do Brusco. É profissional, é profissional. Ele sabe que hoje ele está aqui no Marcinho, amanhã está no Brusco. Hoje está no Brusco, amanhã está aqui no Marcinho. Com certeza. Ele sabe disso, né? Jogador inteligente não briga com outro jogador. E para jogador não tem coisa melhor do que você ver a casa cheia. É, não sei, para a torcida, você vai num jogo vazio. Mas é porque eu sempre dizia aqui no jogo do Marcinho. Vai cair agora, vai cair a mesa. Vai cair a mesa também, subir todo mundo em cima de uma mesa, né? Poderia até ter machucado. É verdade. Aí, sabe a taça que eu falei, o nome da taça, né? Sim, falei. Do pai do palhão. Só que não dão o nome da taça para o homem, não divulgam. Não saiu uma nota. É, esse é um grande mal da federação, porque a federação, ela sempre espera acontecer. Vou dar um exemplo para você. Não sei se estava lá na taça ou não estava o nome do cidadão. Estava, estava. Porque eles, normalmente, eles sempre homenageiam o... Não, não, não. Já estava antes do jogo. Já estava... Ah, tu acha que eles vão homenagear alguém de bruxo depois daquela briga toda? Deu fim? Ah, tu não conhece? Não sei. Ah, já estava antes. Já estava até que o Sandro... Ele não podia homenagear o Ciro Rosa? O Sandro foi lá, olhou e leu para nós e eu disse, não sei, Sandro, mas vamos atrás. Aí pedi para o Jânio, o Jânio foi atrás e descobriu que era o pai do palhão. É o... Música 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 Música